Youtuber Wellington Matos, vaza foto íntima, que supostamente seria do pastor Xavier da Bahia. Meus amigos, a coisa não está fácil. O mundo gospel baiano está virando de cabeça para baixo. O youtuber Wellington Matos vazou uma foto íntima, que supostamente seria do pastor Xavier. E olha, as denúncias são sérias, ok? As denúncias são sérias, nós vamos olhar e analisar essas fotos aqui, sem julgar mérito ou valor, mas nós vamos aqui analisar o que está acontecendo. E nós vamos tirar uma lição disso, vamos aprender de maneira didática. Lembrando, isso aqui não é fofoca, isso não é um canal de fofoca. Nós analisamos a realidade para extrair dela valor, para aprendermos a viver melhor, para sabermos lidar com esse tipo de coisas no nosso cotidiano, para que nós saibamos lidar de maneira a se comportar de acordo com aquilo que o evangelho nos orienta. Uma opinião sensata, coerente, de acordo com o evangelho. A Bíblia fala, ai por aquele de quem vem os escândalos, mas não é de quem denuncia. É ai daquele que vem, daquele que pratica. Porque o próprio Senhor Jesus, ele denunciava os fariseus, chamando-os de hipócritas. Hipócritas, denunciava os escândalos de sua época. Nós vamos direto aqui analisar as fotos. Só lhe peço antes que deixe o seu like no vídeo, por gentileza. Comente, compartilhe. Isso é muito importante. Se você gosta e valoriza o nosso trabalho, por gentileza, faça isso. Dê like. É a única métrica importante para o YouTube. É quando você dá o like no nosso vídeo. Então, peço por gentileza que deixe o seu like. É gratuito. Por favor, faça isso. Então, nós vamos aqui, diretamente, primeiro, ouvir as ponderações, as considerações do Elton Matos. Logo depois, a gente volta com a nossa opinião. Primeiro, vamos ouvir o que o Elton Matos tem a dizer. Primeiro, dê uma olhada. Preciso muito da sua atenção. Deu uma analisada nessa foto. Você está vendo? Esse rapaz aí, no seu Instagram, na sua rede social, é Teus Xavier. O sobrenome já dá para identificar que ele é parente do Xavier. Ele é irmão. Olhe bem essa foto desse jovem, esse Teus Xavier. Parece que o nome dele é Mateus, não sei. Ele está dentro de um motel lá do Rio Vermelho. Observe o fundo. O espelho pegou uma parte da parede do motel. Agora observe a foto do Xavier com outro rapaz no meio e com o seu irmão. É o mesmo local. É só você olhar a parede. Olha a foto agora do Xavier. Olha quem desgraça. Olha que miséria. Olha que coisa nojenta. Olhe o cenário. Olhe o local. É o mesmo local. Olhou a parede. Você volta o vídeo depois. Só vou colocar uma vez a foto. Você volta o vídeo e compara. Depois você volta e dá uma olhada. Olhe o local e olhe isso aqui. Não está convencido que é a mesma parede? Não está? Presta atenção na pulseira do Xavier. Aí a pulseira dele é onde está a seta. Presta atenção na pulseira do Xavier. Veja se não é a mesma pulseira que ele está usando nesta foto. Esta foto ele segurando o violão. É a mesma pulseira. A mesma pulseira. Agora eu vou colocar novamente a foto do irmão. Aliás. Vou colocar só a foto do Xavier. Para você olhar. Ah Wellington. Por que que não tem o rosto? Esses caras não são otários. Esses caras não são bestalhados. Eles quando mandam a foto para alguém. Ele manda e corta o rosto. Mas manda e dizia. Estou em tal lugar. Aí corta o rosto. Porque sabe que pode vazar. Esses caras não é burro. Por isso que cortou o rosto. Essa foto foi mandada cortada. Para quem mandou. Mandou dessa forma aqui. Já para proteger o rosto. Porque ele não é doido. O cara é público. Imagina mandar o rosto. Agora olhe. Dê uma olhada. No Xavier. Dando beijinho no rapaz que nem evangélico é. Olha esse rapaz agora no vídeo. Confira. Estou aqui com uma mochinha. A cacão ferrada. Eita, meu Deus. Se você não estiver convencido. Olha a foto. Repare o físico. Vote o vídeo. Olha a foto. Repare o vídeo. O físico. É igualzinho. É idêntico do Xavier. A pulseira é a mesma. O local é o mesmo onde o irmão está. O local. O motel. É o mesmo onde o irmão está. Se o irmão não estivesse, tudo bem. Mas o irmão está lá. E ainda ele fez questão de postar na internet. É, Xavier. Por essa você não esperava. Por essa você não esperava. É isso que acontece. Quando você começa a bajular homens. Por isso que ele não negou. Vê o depoimento. Ele confessa no depoimento. Dizendo que certamente ele fez. Mas já tem muito tempo. O próprio advogado confessa que o advogado sabe. E agora vem essa foto à tona. Só não acredita. Quem não quer? Xavier, estou esperando. Pode processar. Bom, meus amigos. Não dá para afirmar se é ou não o pastor Xavier. Apesar da foto da parede realmente ser muito similar. Apesar da pulseira ser muito similar. Nós não podemos afirmar com certeza que é o pastor Xavier. Agora, para o Wellington estar fazendo isto. É porque ele tem mais provas. Ele tem mais evidências. E até, provavelmente, pessoas que testemunhariam em juízo. Dizendo sim, é ele que estava lá. Quem sabe até as pessoas ali envolvidas. Não, era eu ali, seu juiz, que estava naquele dia lá. O Wellington, ele se informou bem sobre as questões que envolvem a vida do pastor Xavier. Xavier da Bahia, o cantor de Corinhos de Fogo. Aquele que faz um sincretismo religioso entre evangelho, entre muitas aspas, e elementos dos cultos afro. Então, o pastor Xavier, ele tem essa característica. E a acusação, vinda, supostamente, do Wellington, é que o pastor Xavier gosta de homens e não de mulheres. E, logo então, se essa é a preferência dele, ele não deveria ser pastor, ou estar pastor, ou estar à frente de uma igreja, ou estar ministrando sobre vidas. Então, esse é o questionamento central. Agora, pulseiras podem haver várias, idênticas àquela ali, paredes feitas daquela forma, podem ter várias. Mas algo que me chamou a atenção é que, em nenhum momento, o pastor Xavier disse ao Wellington, nessa janela de quase duas semanas que essas denúncias estão sendo feitas por parte do Wellington, então, eu não vi o pastor Xavier dizendo assim, eu gosto de mulher, por incrível que pareça. Não houve, em nenhum momento, pastor, não, 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 não tenho nada contra as pessoas que têm uma preferência afetiva diferente da minha, mas eu sou homem hétero, cis, e eu gosto de mulher hétero, cis, ou de mulher hétero. Em nenhum momento, em nenhum momento, há uma declaração, pelo menos até o momento, se eu até encontrar, eu colocarei aqui no meu canal. Mas até o momento, não vi, não consegui encontrar na internet, nenhuma declaração do pastor Xavier, contradizendo somente esta afirmativa do youtuber Wellington Matos. Não vi em nenhum momento, em nenhum momento. Muito pelo contrário, o que nós vemos é somente dizendo, ah, está me ofendendo, me perseguindo, algo nesse sentido um pouco mais genérico. Agora, fato é, não podemos afirmar que é o pastor Xavier. Ok, o Wellington, ele diz que sim, que é, tem as evidências dele, as provas dele, mas nós não podemos afirmar nada. Agora, ele está convicto. O Wellington parece-nos muito convicto, que tem muita certeza e assertividade do que ele está dizendo. Inclusive, o vídeo original dele, fazendo a denúncia e fazendo mais argumentações e ponderações, estará aqui na descrição deste vídeo. E é isso, meus amigos. Infelizmente, é esse o evangelho que nós vivemos. Porque, se essas denúncias se confirmarem verdadeiras, quantos outros, então, também podem estar em condição semelhante a esta no altar, na igreja? Pessoas que, aos meus olhos e aos seus olhos, não passam nenhum sentimento de desconfiança. Passam, muito pelo contrário, uma imagem de ungidos, de abençoados, de sábios, de, entre aspas, cheios da unção e do Espírito Santo, mas que, na verdade, podem estar levando uma vida de podridão em pecado. Como que nós, quando foi que a igreja deixou de ter o dom do discernimento, que é um dos dões que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, discernimento de espíritos, quando foi que a igreja deixou de ter a sensibilidade espiritual para saber quem é de Deus e quem não é de Deus. Aonde nós vamos parar? Aonde o evangelho vai parar? Porque a cada dia é mais escândalo, a cada dia é mais podridão, a cada dia são coisas que magoam pessoas, afastam pessoas da igreja, ferem o evangelho. E eu volto a dizer para você, procure uma igreja saudável, procure uma igreja saudável, não entregue a sua vida, não entregue a liderança da sua família, a liderança espiritual, na mão de qualquer líder, de qualquer pessoa, tome cuidado. Eu venho dizendo isso aqui constantemente, tome cuidado, tome cuidado. Porque, imagina, se isto se confirmar, vamos dizer que, supostamente, sim, esta foto, ela é verdadeira, pertence à pessoa que está sendo apontada, é ele que está ali. Imagina quantas almas, quantas pessoas poderão se decepcionar, se entristecer, se abalar e fazerem coisas, no sentido de sair da presença de Deus. Sim, isso sempre aconteceu. Infelizmente, não, mas não pode confiar no homem, tem que confiar em Deus, mas na prática, você cria vínculos com as pessoas. E quando elas te magoam, te ferem, você sente isso. Então, meus amigos, é triste, é complicado, é difícil. Ok, que os irmãos aí na Bahia possam estar em oração, possam os irmãos aí na Bahia estarem atentos a isso, tudo o que está acontecendo, de olhos abertos. Porque, verdadeiramente, nós estamos conseguindo, minimamente, olhar de longe isto e questionar. e questionar, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, ok? Eu sou o pastor Carlos Alessio Costa. Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida, o seu ministério. Fique na paz do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus.